No ar, um programa que mostra, divulga e debate o Terceiro Setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com a apresentação de Frank Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Franklin, qual é a grande notícia da semana que você gostaria de destacar aqui? Olha, é uma notícia um pouco mais regional, que a gente precisa começar a ficar atento. Infelizmente, o nosso prefeito aqui em São Paulo morreu no último domingo, o prefeito Mário, Mário não, Mário era o avô dele, o Bruno Covas, morreu o Bruno Covas e agora entra o novo prefeito, o Ricardo Nunes, e acho que a gente tem que estar atento agora ao que vai ser essa nova administração na cidade de São Paulo. A principal cidade do país tem um novo prefeito, um prefeito desconhecido da grande população, uma pequena parte só conhece o prefeito, e que é uma figura que na campanha já vinha com uma certa controvérsia pela sua figura, um tanto mais conservadora e com envolvimento em alguns casos, supostos casos de violência, enfim, de gênero. Então, está todo mundo muito atento a essa nova administração. Acho que essa é uma da notícia. Sem contar a questão da pandemia crescendo, nós caminhamos para meio milhão de pessoas mortas, a CPI da Covid, enfim, tem uma série de informações, mas acho que essa é a notícia, a manchete da semana, digamos. Eu gostaria da minha, Flávio, mas não é aqui do Brasil, é da Argentina. A criação de um coletivo. Filhos de agentes da repressão formam um coletivo para espiar os crimes e defender os direitos humanos na Argentina. Essa foi uma matéria da Carta Capital desta semana, que é a história dos desobedientes. É um destaque. Eles pretendem conseguir pessoas que aderem a este coletivo em toda a América do Sul. Já pensou, quando chegar aqui ao Brasil, Franklin, a história dos desobedientes? Então, seria muito necessário que isso acontecesse no Brasil, porque o que nós vemos aqui é o contrário. Nós temos o presidente da República, que é uma pessoa que acaba elogiando a tortura. Até o seu discurso elogia o Ustra, que foi um grande, um dos piores torturadores que nós tivemos aqui. E acho que o aspecto familiar é o contrário. Nós temos os seus filhos defendendo as mesmas barbaridades que ele. Então, acho que no Brasil precisaríamos muito de uma campanha como essa, que está sendo feita na Argentina, que merece todos os aplausos. O tema do programa de hoje, Franklin, é os novos comportamentos na pandemia. Os brasileiros vêm mudando os diversos comportamentos devido à realidade criada pela pandemia da Covid-19, de acordo com uma pesquisa da Fiocruz. Por exemplo, 62% dos brasileiros deixaram de fazer qualquer atividade física no último ano, passando mais tempo frente às telas do computador. Para conversar sobre este assunto, nós vamos receber o João Pedro Queiroz, que é psicanalista e psicólogo. Ele integra a equipe de coordenação da Rede Clínica do Laboratório Jacques Lacan, da Universidade de São Paulo. Ela realiza pesquisas sobre os sonhos e sofrimentos psíquicos na pandemia. A Cristiane Nakagaya, que é psicanalista e psicóloga social. Ela é mestre e doutora pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e ela também é coordenadora do Núcleo de Estudos e Trabalhos Terapêuticos. Você vai ver as notícias, conferir as notícias do mundo com a Mônica Gray, direto de Nova Iorque. E também os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves. Bom dia, João Pedro. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, Cristiana também. Pedro, você pesquisa sobre os sonhos e sofrimentos psíquicos na pandemia. Uma manchetezinha, o principal destaque. Quais os principais sofrimentos que nós desenvolvemos na pandemia? Então, a gente está sofrendo muito... Vou destacar aqui dois tipos de sofrimento. Um é a crise na intimidade, na relação consigo e na relação com o outro, por conta da dificuldade de se estar só e da dificuldade de estar em excesso com o outro. O excesso e a solidão aí, sendo esses dois polos que causam sofrimento, que fazem a pessoa ter que se encontrar com ela mesmo, quando ela está sozinha, se encontrar com as suas questões, com as suas dificuldades e se encontrar com ela mesma também a partir do outro, desse excesso, da dificuldade de se estar, de encontrar maneiras de fugir, dessa presença muito excessiva, muitas vezes. E, por outro lado, a gente tem um grande tema que a pandemia nos coloca, que é a questão do luto, o luto pelos sofrimentos causados pela perda. E aí a perda de pessoas, a perda de familiares, a perda de referências de artistas, a perda de pessoas amadas, mas também a perda da rotina, a perda de trabalhos, a perda de companhias. Então, eu destacaria aí essas duas questões que estão... Dois sofrimentos que nós estamos vivenciando durante essa pandemia. Eu quero complementar a Cristiane. Cristiane, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Joel. Cristiane, o João Pedro destacou dois tipos de sofrimento. Aquela relação que a gente tem consigo mesmo, devido ao isolamento social, deu uma descompensada. E, claro, a relação que a gente tem com os nossos afetos, os nossos parentes, amigos. Claro, claro. E qual que você... Para você, assim, pela tua experiência como psicanalista e tua vivência, porque você está aqui também, né? Você está isolada também, né? O que mais impactou em você? Essa relação consigo mesmo ou a impossibilidade de você fazer o luto? Já que a gente está vendo, olhando para o lado, ver vizinhos, amigos, parentes morrerem durante a pandemia, e a gente não realizar aquele ato importante para o ser humano, que é o luto. Claro, claro. Eu acho que a gente tem que livrar os sentimentos humanos, e a nossa intenção não é nunca livrar os humanos dos sentimentos que são inerentes a ele, né? Mas, sim, ele deu uma... Ele realmente, se a gente for pensar que todo ser humano lida com o desejo, com a falta, né? A gente precisa do outro, né? Para conseguir criar esse campo do desejo. Então, acho que parte, né? Dessa... Acho que desse afeto que a gente coloca no mundo, a gente coloca nas relações, ficou muito individualizado, ficou muito centrado, né? Nas pessoas em isolamento. O Freud, ele fala, no mal-estar da civilização, ele fala de três grandes mal-estares, né? Um deles é a força da natureza, né? A questão da natureza, um segundo mal-estar que o Freud pontua é a questão do corpo, né? A degradação do corpo. E uma terceira são os laços sociais, os laços com as outras pessoas. A pandemia trouxe para a gente, ao meu ver, né? Uma mistura dos três. Uma mistura dos três mal-estares que a gente precisa enfrentar. Muitas vezes sozinhos, muitas vezes com os laços muito escarsos, difíceis, né? Da gente conseguir comunicar com todos nesse lugar. Por outro lado, também, Joel, que vem me chamando a atenção, que eu acompanho através do NET, né? A população que não consegue fazer isolamento, né? E eu acho que, para mim, o que me pega muito nessa pandemia é acompanhar a população, tanto na região da Amazônia, a Altamira, né? Quanto na região aqui das periferias da cidade de São Paulo, né? Que, desde o começo da pandemia, não tem condições de fazer isolamento. Seja por conta da região onde moram, da moradia, que não permite isolamento social. Seja porque essa questão, se não saírem de casa para trabalhar, eles não pagam nem a alimentação do dia ou do dia seguinte, nem a moradia. Eu acho que isso é o ponto que mais me afetou durante a pandemia. Essa desigualdade. Olha, a Cristiane, o João Pedro, colocou a desigualdade e destacou um aspecto que eu acho que é importantíssimo para a gente conversar aqui. Nós estamos falando de dois públicos distintos, né? A população vulnerável e a classe média, que teve a possibilidade de fazer o isolamento social. Mas eu não falo uma outra coisa, João, que eu gostaria de repercutir com você. Essa ausência do desejo. Como resgatar o desejo de vida, esse sopro importante, e ter desejo até do ponto de vista sexual também, que ele foi um pouco inibido nesse isolamento social. Como resgatar esse desejo de vida nesse momento difícil que a população passa na pandemia? Bom, pois é. Essa, como vocês estão comentando, a Cris comentou também, né? Uma das formas que a gente tem de se conectar com isso, né? Que movimenta a gente, que mexe com a gente, é, por um lado, entender justamente como essa pandemia, que é um evento social, coletivo, né? Público, aí, afeta a gente na nossa intimidade mais próxima, né? Na nossa particularidade, na nossa singularidade. Porque quando a gente se conecta com isso, que nos afeta singularmente, a gente consegue discernir o que que pra gente tá angustiante, o que que pra gente... E como isso tá afetando justamente o nosso movimento, né? Que é intrínseco, né? Esse movimento de desejo aí. E resgatar, por outro lado, esse movimento, a gente tem maneiras a partir da própria existência, por exemplo, nos sonhos, né? Sonhar aí. E esse sonhar tanto do ponto de vista, né? Daquilo que a gente sonha quando a gente dorme, e também sonhar futuros possíveis, né? Sonhar, imaginar, fazer essas articulações que esses sonhos nos colocam aí. Sonhar, trazer pessoas, conversar com pessoas online, da forma como for, né? Fazer esses laços aí, pensando nessa imaginação de futuro. O que que a gente quer pro futuro, pro dia seguinte, né? Cristiane, na pós-pandemia, como fica a construção das relações humanas? As relações afetivas, as relações amorosas, como você vê essas relações depois desse trauma que o ser humano acabou vivenciando? Eu vivenciei ainda agora, né? Na pandemia. Como ficam? Como elas ficam? Olha, acho que é uma pergunta difícil essa, Júlia. A gente pode aqui levantar algumas hipóteses. Me vem várias referências, né? Eu acho que uma delas é um pouco pensar exatamente, né? Que mudanças são aquelas que, nos hábitos da população, vivem muito, por exemplo, na comunidade japonesa, né? Eu fiz o doutorado, parte do meu doutorado eu fiz no Japão, e essa coisa do distanciamento social, essa coisa do uso de máscaras, as pessoas não se encostarem, né? Eu acho que já é uma prática lá, né? Eu acho que aqui é um dos hábitos... Desculpe interromper, no Japão já há um distanciamento, né? As pessoas não são muito próximas, né? O exercício da humanidade lá é realizado de uma maneira diferente. Ele é um pouco distante, né? Não mostra afeto, né? Como o brasileiro, por exemplo, de se abrazar, de se beijar. Acho que esse afeto é muito mais do ato, né? É explícito do ato, sim, né? Mas eles demonstram de uma outra forma, né? Às vezes com atos de generosidade, né? Através das relações sexuais, não, né? O ato falho aqui, né? Das relações sociais, né? Junto com o outro, né? O jeito que eles veem, o próximo, né? O respeito que ele tem. Então, eu acho que eles vão demonstrando esse afeto de uma forma diferente, né? Culturalmente diferente da gente, né? Então, eu acho que vai ter essa mudança. Eu, pelo menos, eu posso desejar que tenha essa mudança, né? Das pessoas poderem olhar mais para os outros, usar a máscara. Mesmo depois, né? Desse momento, quando todos estiverem vacinados. O uso do álcool em gel, o distanciamento social. Porém, eu acho que essa questão das relações, né, Joel? É uma coisa que eu acho que a gente vem investigando com muito cuidado desde a época das eleições, na verdade. Que eu acho que já teve uma quebra muito grande dos laços afetivos naquela época. Houve uma polarização muito grande. E que eu acho que acabou entrando, né? Foi potencializada pela pandemia, né? Que entrou aí, não só o distanciamento afetivo e ideológico, mas aí entrou também, né? Um distanciamento social, um distanciamento físico, né? Das pessoas. Então, acho que... Acho que a gente vai precisar produzir bastante estudo aí, né? Para entender esse novo momento que nós vamos viver. Entender, claro, claro. Eu não quero atravessar o Franck, mas a gente, o Observatório Terceiro do Setor, tem um observatório em movimento. Que é... A gente reúne conhecimento de várias... Especialistas de várias áreas do conhecimento para refletir um pouco como vai ser o pós-podemia. Que ainda, pelo que você está falando, ainda é uma coisa que a gente ainda não sabe. Mas olha, Franck, as últimas eleições, Franck, Valverde... Desculpe, as últimas pesquisas do Data Folha revelaram uma sociedade dividida. Aumentou a rejeição em relação ao Bolsonaro. É a nossa sociedade. Esse clima de ordem ainda permanece latente na sociedade. É um pouco do que a Cristiane falou. Você vê, Franck, a possibilidade de a gente, digamos, politicamente, realizar alguns atos. E agora, à distância, nós não podemos mais ir para as ruas, por exemplo, para as passas, para protestar. Uma outra grande ausência no nosso imaginário. Nós não podemos. Nós estamos conversando aqui online, né? Todos nós estamos. Quando nós faríamos o nosso programa juntos, no estúdio, por exemplo. Como nós... Como a gente poderia, politicamente, Franck, nas nossas ações, nesse nosso novo imaginário, né? Que é a realidade da pandemia nos impôs, contribuir politicamente para melhorar esse clima, entender um pouco o que está acontecendo com o Brasil. Olha, João, nós... Acho que antes da pandemia, havia uma crítica muito grande com relação às redes sociais, né? A uso constante de telas, como nós estamos fazendo agora. Nós estamos nos relacionando, todos nós aqui, a Cristiane, o João Pedro, você e eu, aqui por essa tela aqui, né? E os ouvintes, as ouvintes também, né? Eu acho que tem que explorar isso. Não tem outra saída, né? Quer dizer, aquilo que era uma coisa que era tão criticada anteriormente, hoje passou a ser o caminho, a ser a solução, né? Tudo bem, pode ter exageros, mas é por aí, né? Nós não temos outra saída, a não ser nos relacionarmos e até organizar movimentos através disto, né? Da tela, porque é esse o nosso campo. Essa é a nossa praça, né? A nossa praça é essa janela. Nós hoje, ir para a praça efetivamente, a Praça Real, as ruas, ela está muito complicada, né? Porque, por causa da pandemia, né? Então, acho que esse é um dos caminhos que nós estamos, podemos trilhar para tentar amenizar isso. Joel, acho que hoje, agora a gente pode também chamar para ver uma coisa, como é que está a situação no mundo, a nossa parceira de conteúdo, né? A Rádio ONU, né? Que deve ter uma matéria hoje sobre o Banco Mundial, mostrando que o trabalho informal em massa pode retardar a recuperação pós-Covid, tá? E quem vai trazer essas informações é a nossa repórter Mônica Grayley, direto de Nova York. A recuperação da Covid-19 pode ser ameaçada pela expansão do trabalho informal. Isso é o que diz o estudo, a grande sombra da informalidade, desafios e políticas encomendado pelo Banco Mundial. A análise revela que uma grande parcela de trabalhadores e empresas que operam na informalidade em mercados emergentes o fazem longe da fiscalização dos governos. Para ajustar o rumo dessas atividades e investir na recuperação da Covid-19, os países precisariam adotar pacotes abrangentes de políticas que enfrentam os desafios do setor informal. O estudo mostra que a maioria dos trabalhadores é de mulheres e jovens com baixas qualificações profissionais. São pessoas que não têm proteção social e estão à margem de políticas de investimento e auxílio. O setor informal abriga mais de 70% desses empregos e, em média, quase um terço do produto interno bruto, PIB, das economias emergentes. Essa é uma das causas para a falta de recursos fiscais dessas nações para levar a cabo medidas macroeconômicas eficazes e construir capital humano para o desenvolvimento de longo prazo. Em casos onde a informalidade está acima da média, as despesas dos governos também diminuíram em até 10 pontos percentuais do PIB. Com isso, a capacidade dos bancos centrais de apoiar as economias também fica limitada. A análise do Banco Mundial sugere que o alto índice de informalidade também mina os esforços políticos contra a disseminação da Covid-19 e de se levar ao crescimento econômico. Com pouco acesso a pacotes de estímulo fiscal ou com auxílios baixos durante a pandemia, muitos trabalhadores tiveram que sair às ruas, mesmo com o risco de contaminação, para alimentar suas famílias. O Banco Mundial afirma que países com setores informais maiores têm menor renda per capita, maior índice de pobreza, maior desigualdade de renda, mercados financeiros menos desenvolvidos e menos investimentos estão mais longe de alcançar as metas de desenvolvimento sustentável. Da ONU News em Nova Iorque, Mônica Gregg. Muito bem, voltamos com o Observatório na Brasília Atual hoje, conversando sobre os novos comportamentos da pandemia com os psicanalistas João Pedro Queiroz e a Cristiane Nakagaia. A venda de antidepressivos e estabilizadores de humor tiveram um aumento de 17% ao longo de 2020, segundo o levantamento do Conselho Federal de Farmácias. Os dados mostram que quase 100 milhões de caixas de medicamentos controlados foram vendidos durante a pandemia. O Amazonas e o Ceará lideraram o consumo nesse período, com 29%. Já um levantamento feito pelo AME, o Ambulatório Médico de Especialidades Psiquiatria de São Paulo, aponta para um aumento de 10% dos atendimentos voltados para a ansiedade na pandemia. São quase 1.900 atendimentos por mês desde junho de 2020. Ô João Pedro, como ficam as relações humanas diante desses dados? Como ficam as relações humanas no pós-pandemia? Pois é, né? A gente tem que pensar que há uma transformação colocada pela pandemia, né? Esse evento que está para todo mundo e que tem efeitos aí diferentes em cada região, em cada grupo social, ele é um evento que marca uma mudança, uma ruptura no tempo, né? Tanto que a gente passou a usar muito aquela expressão novo, normal, né? Existe uma marca no tempo que muda cada um, que muda a relação que as pessoas têm com os outros e que muda a sociedade, né? Aí é um desafio para todos nós pensar, né? Não só para a psicanálise, mas também para o jornalismo, para a economia, né? Para a educação, pensar os efeitos. E especificamente, quando a gente pensa nas relações humanas, né? Quando a gente tem uma intensificação das formas de sofrimento e especialmente desse sofrimento muito individualizado, né? Que é a depressão, que certos tipos de ansiedade fazem com que a pessoa acabe se individualizando muito, né? Ficando mais sozinha, até pela questão do isolamento social, etc. Há uma dificuldade dessa pessoa retomar esses vínculos, né? E o vínculo é algo fundamental, né? Como a Cris colocou, né? O Freud, ele diz como o mal-estar que vem aí das relações humanas, das normas sociais, da capacidade que o ser humano teria de coletivamente manejar esse sofrimento individual aí é a principal fonte de sofrimento, né? E a gente está vendo isso na pandemia, né? Por diversos motivos, diversas formas, né? Politicamente, a gente está vendo como as relações estão em xeque, né? E como isso será daqui pra frente, né? Isso é uma grande questão. Você quer levantar um aspecto que eu achei interessante, né? Tudo foi colocado em xeque e está sendo colocado em xeque. Cristiane, a psicanálise tem o seu aspecto elitista, né? Você acredita que a pandemia possa estabelecer um novo laço entre a psicanálise e a população em geral? Eu posso te dizer, João, é o que eu desejo que isso aconteça, né? É o NET, que é o núcleo que eu ajudo a coordenar. A gente tem mais de 30 pessoas na nossa equipe que têm feito atendimentos voluntários, né? E tem outros centros também, né? Que psicanalistas abriram horários, né? Para atender a população que precisa de atendimento. Então, acho que vem ocorrendo, né? Em vários lugares do país, psicanalistas, movimentos de psicanalistas, né? Para democratizar mais, realmente. Porque isso que você disse é uma realidade do nosso... Eu não diria que é só do Brasil, né? A psicanálise, ela é elitizada. Então, eu acredito que sim. E eu acho que até complementando um pouco, né? E dialogando com o que o João Pedro falou, que eu acho que é muito importante, essa questão da ansiedade, né? Se a gente for pensar, esse dado que você trouxe, né, João, chama muita atenção, né? Porque muitos jovens, eu venho acompanhando muitos jovens que estão medicados, né? Medicalizados por conta da ansiedade, da angústia. Isso chama muito a atenção, né? Junto com isso também, o aumento do índice, por exemplo, das tentativas suicídio, dos ideais suicidas, né? Isso que não tem circulado tanto. Se a gente for pensar, ansiedade, angústia, né? A gente tem mais de 400 mil mortos, né? É um medo, né? Que bate não só a nossa preservação, nossa vida, mas ainda me parece que a pessoa, né? O ser humano, quando a gente fala de perda, né? Se liga também muito à perda dos outros, que pra gente, das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente gosta, né? Que também mobilizam. E isso traz muita ansiedade, né? A gente saber que você tem um vírus mortal que pode colocar a vida das pessoas que você ama, né? Em risco, né? Então... Ô, João Pedro, o que a Cris está falando? É um negócio que eu acho muito interessante. A ansiedade que todos nós estamos vivendo, todos nós, eu, o Frank, vocês, ela é produto de um novo momento da nossa solidão pelo isolamento? Ou a ansiedade vem porque nós nos sentimos muito sós, apesar de nós estamos recolhidos na própria casa, com os nossos afetos nos circundando, filhos, amigos, namorados e tal, que moram com a gente? Hoje, a solidão teria um novo... Ela estaria colocada em um novo contexto, em uma nova definição? Sim, eu acho que a gente precisa pensar quando a gente fala de sofrimento, né? Tem uma noção que eu acho que é interessante nesse caso, que é de política de sofrimento, né? Eu acho que parte da crise humanitária que a gente está vivendo, que a pandemia nos aprofunda, né? Numa crise humanitária é justamente a maneira como a gente vai reconhecer, nomear, narrar e tratar os sofrimentos, né? Quando a gente tem uma gestão aí desse sofrimento que provoca regimes de não reconhecimento do sofrimento ou de medicalização excessiva ou de individualização excessiva desse sofrimento, a gente tem um quadro que é o que a gente está vivendo no Brasil, que é, de fato, de um processo de falta de esperança e de capacidade de fazer uma transformação, que é uma transformação subjetiva e é uma transformação social e coletiva, né? Então, a solidão, ela resta um pouco nesse momento, muitas vezes colada numa certa melancolia, né? Quando a gente pensa, inclusive em estudos da neurociência, né? A gente vê que quando as pessoas estão sendo colocadas numa situação de estresse crônico, o que isso provoca no corpo é uma melancolização, né? E essa melancolização serve, ela serve para um entendimento político de que a gente não conseguiu se modificar. Deixa eu te interromper. Desculpe interromper você, Pedro, mas esse fenômeno que você estava agarrando, da melancolia, só se resolve com antidepressivo ou a gente tem mecanismo dentro de nós para combater isso? Pois é, então, é importante que a gente consiga, primeiro, reconhecer, né? De onde que vêm esses sofrimentos, para onde eles estão nos apontando, né? E pensar, então, em maneiras de tratá-los, né? Existem diversas formas de tratá-los, né? A gente pode, por exemplo, fazer a palavra circular, né? Fazer a palavra nomear, né? O ato de nomear é um ato fundamental de reconhecimento de si e de reconhecimento do outro. A nomeação é uma forma de, ao invés de calar esse sofrimento, de fazer com que ele apareça e fazer com que ele circule, né? A nomeação, como, tanto das perdas, né? Das mortes, em um momento em que a gente tem as mortes sendo contadas a números, né? E não a nomes. Isso tem um efeito muito forte nas pessoas hoje e, com certeza, para o futuro, né? Então, são múltiplas as maneiras de fazer com que a gente consiga transformar a atual situação. E a palavra, a circulação da palavra, esse movimento que o dizer tem, eu acho que é uma aposta, uma via aí que é possível da gente ter, da gente apostar. A pandemia afetou a saúde mental? O observatório do terceiro setor fez uma enquete e o Frank Valverde tem os resultados. É verdade. É verdade. Nós, do Observatório do Terceiro Setor, a cada programa, nós costumamos fazer uma enquete a respeito do tema do que está sendo abordado. E nós, nessa enquete que nós fizemos para o programa de hoje, nós perguntamos se a pandemia afetou a saúde, a sua saúde mental. E o resultado foi 85% das pessoas que responderam a nossa enquete disseram que sim, contra 15% que disseram que não. ou seja, um número elevadíssimo de pessoas diz que foi afetada mental, sua saúde mental foi afetada em função da pandemia. E, Joel, eu quero até fazer uma questão aqui para o João Paulo e para a Cristiane, até retomando uma questão, hoje nós estamos abordando os novos comportamentos na pandemia e tem um comportamento aí que realmente ele é novo e que ele mudou e eu não sei se ele vai continuar ou não. Eu até gostaria essa reflexão tanto do João Paulo como da Cristiane Nakagawa, que é a respeito do luto. Nós tínhamos uma forma de vivenciar o luto antes da pandemia, nós tínhamos a questão do velório, a questão, sabe, que é uma forma de você tentar restabelecer ou reconstruir seus laços com aquele ente que está indo embora, que findou a sua vida e você tem que refazer mentalmente, essa pessoa não existe mais dali para frente e você tem que se reestruturar para viver sem esse ente querido. E agora, da forma como está, seja um amigo, seja um parente, não precisa nem ser a pessoa muito próxima, às vezes um amigo seu, você não tem condições de ir lá, de fazer, de retrabalhar essa forma dali para frente, porque seu amigo se foi e você não pôde comparecer ao velório para vivenciar isso. Então eu coloco tanto para a Cristiane como para o João Paulo, isso muda, vai mudar, acabando essa pandemia, essa forma, ou será que vai ter uma retomada disso ou isso veio para ficar, essa maneira de se relacionar com relação ao livro? E se é Inakagawa? É uma boa pergunta essa, Franklin. Fiquei pensando enquanto você estava falando de um filme muito bonito chamado A Partida, que fala sobre, que é um filme japonês, acho que é de 2006 ou 2007, que é justamente isso, o processo de preparação do corpo, dessa parte de despedida dos familiares, dos amigos, dos entes queridos, um filme muito bonito que diz respeito à preservação da memória, o quanto a gente consegue também se desvincular dessas, das pessoas, porque a saudade é essa materialização, a materialização da pessoa que supera a parte física. então eu acho que é claro, a gente tem uma perda muito grande em relação ao luto, posso te dizer da parte das pessoas que eu acompanho, tanto na militância quanto no consultório, tem muita gente fazendo listinha sobre as pessoas que eles querem visitar no cemitério, sobre as pessoas que eles querem pedir para rezar uma missa, então são pessoas que estão sendo acho que veladas a longo prazo, e que assim que acabar esse momento vão receber sim de alguma forma honrarias, uma despedida, por assim dizer. Essa despedida é muito importante para a nossa fantasia, então eu realmente espero que a gente consiga pensar em como lidar com esse sofrimento nesse momento que a gente não tem outra alternativa a não ser fazer dessa forma, mas que não precise ser permanente, eu acho que essa parte da despedida realmente das pessoas que se vão são muito importantes para quem fica. até mesmo para a manutenção dos laços, porque os laços ficam, as pessoas se vão mas os laços ficam. João Pedro, quero te ouvir. Então, como a Cris vai comentando, toda cultura humana ela produz rituais para a morte, para esse processo. A morte ela tem um caráter de a morte de si, a gente não consegue representá-la em palavras, em experiências, a gente nunca vai saber como é morrer, mas a gente compartilha a morte socialmente, essa morte das pessoas queridas, a morte de alguma figura importante, de algum artista, de algum político, e esses rituais da morte estão sendo alterados nesse momento pelas suas impossibilidades de realização. Mas é importante que a gente reconheça que o ritual não precisa obrigatoriamente ser como ele era. a gente precisa inventar e isso tem sido feito. De fato, a gente tem perdas na capacidade de encontro, que é o encontro é uma forma importante do luto, justamente onde você olha para a pessoa que está sofrendo e reconhece ali como você também está sofrendo. Esse encontro pode tentar ser dado pela via online ou inclusive cada um individualmente pensar e processar essa perda e reconhecer nessa perda justamente esse aspecto de memória, daquilo que fica. Deixar perder para poder ficar com algo dessa perda. Isso é um processo que leva tempo e eu acho que a Cris comenta uma coisa fundamental, que é esse tempo do luto. A pandemia como um todo com certeza marcará essas mortes de hoje para um longo prazo. As pessoas morreram na pandemia de Covid-19 em 2020, 2021, enfim, quanto tempo isso demorar. Essa marca da morte pela pandemia é algo que vai ficar para o resto das nossas vidas. A gente sempre vai lembrar, a gente vai retomar e acho que há um alargamento desse processo de luto e é importante que as pessoas possam estar em contato com outras, vivendo no seu tempo, mas compartilhando essa perda, compartilhando esse luto. A pandemia também vem impactando no aumento de vícios. Uma pesquisa feita pela Organização Pan-Americana da Saúde em 33 países e dois territórios das Américas apontou que o Brasil fica na 42ª, não, na verdade, no Brasil 42% dos entrevistados relataram alto consumo de álcool durante a pandemia da Covid-19. Entre os meses de maio e junho de 2020, já a pesquisa de comportamento da Fundação Oswaldo Cruz aponta que 34% dos fumantes passaram a consumir mais cigarros por dia durante a pandemia. A pesquisa também mostrou que entre as mulheres o vício é maior, mais de 29% fumaram mais de 10 cigarros ao dia, contra 17% dos homens. Pelo resultado desta pesquisa, Cristiane, me parece que as mulheres estão sendo mais impactadas pela pandemia do que os homens. Eu acho que sim, eu acho que veio a exacerbar um quadro, eu acho que, pelo menos pelas mulheres que eu venho acompanhando e venho assistindo, eu acho que a gente teve uma concentração de funções no papel da mulher que não sai de casa nesse momento, que trabalha online, que tem os filhos tentando fazer as aulas, claro, isso a gente está falando como a gente comentou no começo, no recorte das famílias de classe média, que aí estão com as tarefas de casa, mais o trabalho remoto, mais as crianças dentro de casa e que se acumula muito trabalho, eu acho que é uma herança que a gente vem vivendo do patriarcado que se intensificou nesse momento de pandemia, as mulheres com quem eu venho conversando durante a pandemia realmente estão muito sobrecarregadas em relação às tarefas, é isso, se a gente for pensar, por exemplo, em relação às crianças, essa questão da plataforma, o que é a aula online, precisa de um adulto monitorando a entrada das crianças na aula, precisa ajudar na lição de casa, mas ao mesmo tempo tem reuniões do trabalho, as crianças vão comer em casa, a família vai comer, então existe uma logística, se dissolveu as barreiras entre o que é de casa e o que é de fora de casa, claro que dentro desse contexto, os homens ajudam bastante, mas a gente ainda observa uma sobrecarga em cima do papel das mulheres. Você puder fazer um comentário? Claro, eu pergunto a você, essa sobrecarga acaba influenciando nas relações afetivas, não é, João Pedro? Pois é, no início da pandemia tem até uma frase que traz um pouco de humor para isso, que quando a gente pensava no home office, enfim, nesse isolamento, a gente pensava das pessoas poderem, então, trabalhar de casa, mas o que começou a acontecer foi que as pessoas passaram a morar no trabalho, as pessoas passaram a ter que ao mesmo tempo trabalhar e ao mesmo tempo fazer as tarefas domésticas, fazer as tarefas de cuidado com o outro e isso nas mulheres é de fato uma sobrecarga ainda maior, se já havia uma tripla jornada de trabalho, agora essa jornada se amplifica e a gente está vendo que isso tem chegado a limites do insuportável e não só nas mulheres que estão conseguindo ficar isoladas, mas também nas mulheres que estão indo trabalhar, essas mulheres que muitas vezes trabalham, por exemplo, entre os profissionais de saúde, a maioria dos profissionais de saúde são mulheres, a gente vê que há uma feminilização desses empregos, dessas funções e essas mulheres vão trabalhar, voltam para casa, têm o risco de transmitir essa infecção, têm o risco de adoecer e ainda têm uma certa responsabilização muito elevada, que elas têm que dar conta no seu cenário, então acho que é uma produção excessiva de trabalhos, especialmente nesse caso das mulheres. você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram, arroba Observatório Três Setores, no Facebook, facebook.com barra Observatório Três Setores. Nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros de como você sabia e você conhece que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal, você também pode assistir as lives realizadas pelo Observatório todas as quintas-feiras às 17 horas. O ouvinte do nosso programa está convidado a assistir as nossas lives que são realizadas todas as quintas-feiras às 17 horas e você pode acessar, buscar assistir essas lives, mas todas as informações que eu mencionei aqui no endereço Observatório Três Numerar o Setor. Observatório Três Numerar o Setor. Um levantamento do Centro de Convivência de Lei com o apoio da Unicamp revela que 38% das pessoas em quarentena relataram um aumento no consumo de drogas legalizadas ou não no último ano. No total, de 52% dos participantes entre 18 e 34 anos acreditavam que o uso dessas substâncias estava ajudando a lidar com o isolamento. A pesquisa ainda destaca que 43% faziam uso das substâncias psicoativas para realizar as atividades de trabalho home office durante o isolamento. Essa é a utilização desses remédios. O que significa isso? Quer dizer, essas drogas legais ou não, Cristiane, serão, digamos, usando um termo freudiano o símbolo fálico nosso para viver nesta pandemia, encarar a pandemia e o pós-pandemia? Eu acho que antes da pandemia já era muito difícil as pessoas fazerem o que bem entendem, o que querem e ter espaço para realizar os desejos. Durante a pandemia esse espaço também se encurtou. Então, a medicalização, o uso de drogas, de álcool, cigarro, antidepressivos, ela vem também a tentar lidar a cabo do mal-estar, que a gente vem falando, do mal-estar, da ansiedade, desses sintomas que são tão difíceis para que as pessoas possam continuar atuando. Porque, infelizmente, é isso. Na verdade, a gente tem uma redução dos espaços de prazer, porém, você tem muita gente, é o que a gente também vem acompanhando, você tem mais trabalho. Porque se está no home office e tal, a carga de trabalho aumentou. Como o João Pedro colocou, as mulheres, os homens que estão em casa, eles não estão só em casa, eles estão num mix de o que é da família e o que é do trabalho. Não tem mais hora de onde começa e onde termina. Cadê os espaços de prazer? O que você faz com uma pessoa que já está tomada por um mal-estar político, social, crise econômica, crise pandêmica, todo mundo morrendo, falta de vacina ao mesmo tempo, nossa, metas no trabalho aumentando, horas de trabalho, a escola das crianças. Como é que você lida com isso tudo? Então, não estou falando a favor, não estou divulgando de forma nenhuma a favor. Muito pelo contrário, eu não sou muito a favor da medicalização, mas consigo compreender de alguma forma o aumento desses números que assustam. O João Pedro, os espaços de prazer, como disse a Cristiane, estão nas drogas lícidas ou ilícidas para a gente enfrentar a pandemia? Então, eu acho que tem um caráter que precisa ser pensado aí, e cuidado, que é o caráter de compulsividade, a compulsão que está surgindo muito como um traço desse momento, de fato, como a Cris foi colocando nesse cenário que a gente vive, essa relação que a pessoa tem com algum tipo de prazer possível, muitas vezes, ela vem junto com uma compulsão a isso. E aí, a gente pode colocar as drogas, seja lícidas ou ilícidas, mas não só. A gente tem sintomas que são muito, que chegam na nossa clínica, na minha clínica, etc., que são muito vinculados a essa compulsão. de pessoas que acabam se machucando ou roendo muitas unhas, ou que ficam muito tempo nas redes sociais, que não conseguem deixar as redes sociais, não conseguem se desligar, e aí não conseguem dormir, e aí entram num processo, num looping de uma sensação de impotência. A compulsividade como uma saída para esse deserto que a gente vive de possibilidades tem se acentuado. Então, é importante a gente conseguir olhar para isso por esse viés e tentar entender como é possível criar alternativas e momentos de respiração, de pausa, de não fazer nada. É muito difícil, não sei como é que está sendo para vocês, mas a gente cozinha escutando podcast, vai no banheiro mandando mensagem, então é preciso criar de fato aquele momento que a gente tinha quando a gente saía de casa e olhava pela janela do ônibus e via criança brincando no parquinho, via alguma outra coisa que modificava a paisagem mental. É preciso que a gente encontre esses momentos de contratempo. E não é fácil, não é fácil. Quando você tem a mobilidade reduzida e o seu espaço fica na sua casa ou no seu apartamento, você vai viajar da sala para a cozinha ou da cozinha para o quarto. Pega o trânsito para a sala. É verdade. Muito bem. Agora nós vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Olá, Isa, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu trago as notícias de destaque do nosso portal. A primeira delas é sobre uma jovem que foi impedida de se matricular na USP e ganhou uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. A jovem Elisa Flemer, de 17 anos, foi impedida de se matricular por não ter o diploma de ensino médio, já que estudava em casa. A adolescente tem o grau leve de autismo e conseguiu a quinta melhor nota do vestibular para a engenharia civil. Outra notícia revela que no Brasil apenas 21% dos adultos com até 34 anos têm ensino superior. A porcentagem é menor do que observada em países como Estados Unidos, México, Colômbia, Chile e Argentina. E para encerrar, nós temos a notícia de que 125 milhões de brasileiros estão enfrentando a insegurança alimentar na pandemia. Casas com crianças de até 4 anos apresentam índices de insegurança alimentar ainda mais críticos do que a média nacional. Apenas 29,3% desses domicílios comem em quantidade e qualidade ideais. Esses são os destaques da semana, mas para ficar por dentro de outras novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatório3setor.org.br. Obrigado pelas informações, Isa, e você volta na próxima semana. Obrigada. Até lá. Muito bem, Frank Rival Verde, nós temos mais 13 minutos de programa, você sabe que a psicologia me deixou aqui. É uma das nossas paixões, eu sei. E aí eu esqueci do horário, então temos mais 13 minutos, eu acho que você tem muitas informações importantes e depois a gente dá continuidade e já vai para o encerramento do nosso programa. Vamos lá, eu tenho várias informações a respeito do observatório do terceiro setor para passar para os nossos e as nossas ouvintes. A primeira delas é que nós temos um canal aberto com todos e todas, que é através do WhatsApp, nós temos um número do WhatsApp que é exclusivo para enviarem sugestões de pautas, críticas, perguntas, enfim. Peço que vocês anotem o nosso número, prefixo 11 aqui de São Paulo, 98851-2317. Vou repetir, prefixo 11, 98851-2317. E a outra questão que eu quero apresentar, já que é bastante importante, que é a nossa campanha do Observatório em Movimento. O que é o Observatório em Movimento? É uma campanha na qual nós ouvimos especialistas de várias áreas do conhecimento que apontam melhores formas de você viver dentro da pandemia e também da pós-pandemia, porque uma coisa está certa, depois da pandemia o mundo será diferente, não será o mesmo como nós conhecíamos lá para trás, ele será de uma outra maneira. E é importante que especialistas como psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, nos ajudem a passar por esse momento que nós estamos vivendo. E como esse momento é difícil que nós vivemos em pandemia, o Observatório criou uma nova ferramenta, que é Apoie o Terceiro Setor. O que vem a ser essa ferramenta? É uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil, com projetos em diversas áreas. Se você quer saber mais sobre isso, eu convido que você entre no apoietrês, em numeral, setor.com.br, lá tem as informações, apoietrês, setor.com.br, o Terceiro Setor, em numeral, e lá tem as informações sobre essa ferramenta, que é a plataforma de financiamento coletivo para ações da sociedade, de organizações da sociedade civil. E o último convite que faço é que todos e todas nos acompanhem em nossas redes sociais. No Face, facebook.com.br, observatório, três setor, no Insta, arroba, observatório, três setor, youtube.com.br, observatório, três setor. O três sempre em numeral. E, Joel, já que estamos no final do programa, eu queria colocar uma questão que eu acho importante, a gente está falando dos novos comportamentos na pandemia, e tem um comportamento velho, que era, digamos assim, velho, não tão velho, recente, mas para o tempo de pandemia acabou se transformando velho, e que ele continua ainda nos dias de hoje, ele precisaria de uma mudança. Eu gostaria que tanto o João Paulo como a Cristiane refletissem um pouco sobre ele. É o chamado gabinete do ódio, que no momento que a gente deveria estar falando em solidariedade, em esperança, em combate à pandemia, essas pessoas desse chamado gabinete do ódio ainda continuam destilando, como o seu próprio nome diz, o ódio e a dissídia em toda a sociedade. E o negacionismo, né? É, João Pedro, é o negacionismo que está dentro desse quadro todo, desse gabinete. Pois é, a gente tem um cenário, como a gente vem conversando, em que o ódio se expressa e ele se coloca de muitas formas. Esse nome, essa imagem que esse nome traz, o gabinete do ódio, é um tanto sintomático, né? Do fracasso, do fracasso que a gente tem como, hoje, sociedade em solidarizar e em compartilhar os nossos processos de sofrimento e de indignação, né? O ódio, ele surge como uma ferramenta que é usada politicamente para que pessoas tenham as suas imagens destruídas, destroçadas, né? Em um ambiente virtual, que é um ambiente, como também já foi dito hoje, que é a nossa polis, né? Que é o nosso espaço público hoje. E a gente não tem muito o costume de pensar numa responsabilidade virtual, numa responsabilidade pública, que é a nossa presença nesse meio, né? O que a gente fala, a nossa opinião, a gente não está dizendo isso em um lugar em que essa opinião possa ser descartada ou não escutada. Não, nossas opiniões têm efeitos, né? E a gente vê como esse gabinete do ódio, ele representa, ele é um sintoma de algo que está colocado para a nossa sociedade, que é essa dificuldade de, pela palavra, traduzir os nossos afetos, nossas indignações, nossas diferenças e transformar essas relações a partir desse compartilhar, né? Agora eu quero te ouvir, Cris. Obrigado, Pedro. Agora eu quero te ouvir, Cris. O João falou que através da palavra é o início para você combater esse atual clima que a gente está vivendo. Eu pedi que você resumisse um pouco a tua resposta para a gente fechar o nosso programa. Tá bom. me parece que a questão maior desse gabinete do ódio é a autorização que eles estão dando para as pessoas que sempre tiveram uma certa ideologia, sempre pensaram de uma certa forma, mas que em outros momentos estavam mais acuadas, menos autorizadas a se manifestar em espaço público. O gabinete do ódio agora permitiu, né? Mas, por outro lado, se ao mesmo tempo a gente tem testemunhado barbares nesse momento político, a gente também tem testemunhado atos de grande solidariedade, né? Eu acho que um exemplo disso foi a última eleição de prefeitura que em combate, né? Em contrapartida ao gabinete de ódio foi nomeada como gabinete do amor, né? E a campanha pude acompanhar de perto foi uma campanha muito bonita, assim, de pessoas vindo do Brasil inteiro, né? Ajudar na campanha e na construção, né? Coisas movidas, né? De muita solidariedade, grupos que resolveram, né? Que não eram atuantes politicamente, que resolveram atuar, né? E teve um resultado, me pareceu um resultado surpreendente, né? Então, eu ainda tenho a esperança de que é isso, né? É uma parte, uma parceria da população que sempre esteve aí, que sempre pensou dessa forma, né? E precisa ser desautorizada a continuar, né? Se expressando, né? Ou seja, o teu combustível é a esperança para combater esse momento. Mas a esperança do Paulo Freire, hein? Do verbo esperançar, não sentar e esperar, mas, de fato, ir para a luta social. uma esperança ativa. Você que reúne duas, você que reúne duas culturas e uma palavra, eu quero a sua resposta, a japonesa e a brasileira, tem te ajudado a enfrentar a pandemia? Tem me ajudado. Acho que o excesso de trabalho também tem me ajudado, né? O excesso de trabalho. Na sua neurose, é. E o João Pedro, João Pedro, qual é o seu maior momento diante da pergunta do Frank, desse gabinete do ódio? Numa palavra. Qual é o seu maior... Eu acho que a coletivização, né? A coletivização da luta, do luto, do sofrimento, da indignação, movimentos que têm se espalhado de várias áreas e que são fundamentais. E assim como, né? Como vocês estão comentando no próprio movimento da rádio, movimento do terceiro setor, né? Que é um setor fundamental, que é esse movimento coletivo. Enfim, isso provoca movimento e transformação. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Eu agradeço a presença de João Pedro Queiroz, psicanalista e integrante da equipe de coordenação da Rede Clínica do Laboratório Jacques Lacan da Universidade de São Paulo. Cristiane Nakagaia é psicanalista e psicóloga social coordenadora do Núcleo de Estudos e Trabalhos Terapêuticos. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às nove horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. do Terceiro Setor. do Terceiro Setor.